Dando sequência aos nossos estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Veja que, nesse trecho do Evangelho, Kardec começa colocando essa passagem belíssima do Evangelho de Mateus, quando o Evangelho faz referência à expressão usada pelo Cristo, de que todo mundo que está aflito e sobrecarregado deveria ir até ele. Porque, como Kardec explica aqui, nesse item 2, todas as dores, misérias, decepções, tudo aquilo de ruim que ocorre no mundo material, encontra uma consolação exatamente na fé do futuro, na confiança, na justiça, em Deus, que exatamente o Cristo veio ensinar aos homens, e que o Espiritismo mostra, com tudo aquilo que constitui a sua construção científico-filosófica, a continuação da vida após a morte. O Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus